Vamos agora, peraí, pegue a baqueta, ensina esse rapaz como se toca nos tambores, que rufem os tambores, porque agora vamos para o seu peito da cultura televisiva. Mari Vergan, como você toca bem bateria, olha só. Tadam! Ih! Faiou. Uai, gente! É, ele tá pegando o peito. Vamos saber quem vai levar os cem reais. Faiou, gente. Diego versus Patrícia. Ó, a Isabel tava aqui falando versus, tem que dizer E, mas eles ganharam. Quero saber quem vai ficar com o copo e quem vai ficar com cem reais. Diego e o perfil Diego e Patrícia acabam de ganharem cem reais do perfil lá do Cultura TVC. Mesma coisa, a partir das... A partir das uma e meia da tarde hoje... Hoje. Até as quatro da tarde, rua Euridice Chagas Cruz, 807. Se não puder vir hoje, pode vir amanhã das sete às onze. O que é que vai vir? Acha? Eu já estaria aqui. Já tô lá na porta esperando abrir. Atenção, Larissa. Te espero. Gente, obrigado. Não, obrigado não. Não, daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado pra quem participou. É, contornou. Muito bom. A gente volta já. Não sai daí.